Boa tarde, galera! Beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu estou de boa, mano! Estou daquele jeito! Do Pique do Goiás! Estou aqui em Balneário Camboriú, mano! Está eu, o Renato e o pessoal da Brake, mano! Mas está indo andar um rolê aqui agora, eu e o Renato, mano! Para dar um giro aqui em Camboriú, né mano? É a primeira vez que eu venho na minha vida para cá de moto, mano! Num sonho que eu realizei! Quando eu era mais criancinha, mano, eu vinha com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe E eu sempre via, mano, as motos aqui, mano! E cresci com isso na cabeça, hoje eu realizei meu sonho! Tá bom que eu não estou com as mesmas motos que eu via do povo, né mano? Que o pessoal vinha aqui com umas mil palas, uns bagunhos loucos! Mas... Olha aqui, o XJ está aqui na praia, mano! Estou aqui, moleque! Estou aqui! E eu estou indo andar um rolê aqui agora! Vou passar ali no Interpraias de Camboriú, sei lá se é assim que fala! Se estiver falando errado, vocês me desculpe! Mas é nóis! Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal! Você vai me ajudar grandão! Beleza? Eita porra! Se inscreve no canal e deixa o like, rapaziada! Tamo junto, hein! Renato está no grau! Já falei para ele parar de empinar! E aí gosta, né? Parece que não consegue! E aí, mano! Muito bonito aqui, velho! Muito bonito! De moto dá para dar um rolê bem mais da hora, tá ligado? Cheio das novinhas! Cheio das novinhas! Sul do Brasil! Multiplica! Mó da hora, moleque! Sem mancada! Top, mano! Não me arrependo de ter vindo! Cansou! Para chegar aqui, cansou! Vai cansar para voltar? Vai! Mas eu tenho certeza que vai valer a pena! Que valeu a pena! Um aviso! Não sei se dá para ver, mas se liga, moleque! Foda que aqui vai voando uns negócios no olho! Olha para ele! Aí para baixo já tem um... Tipo um bondinho, né? Periférico que fala, sei lá, mano! Eu vim lá de Guaravera! Nem de Londrina eu sou! Então, não sei nem! O bondinho é periférico! Sei lá como que fala, tio! Mas esse bagulho é chave! E, mano! Xijotão! Favorando tudo no bagulho! Dos Xijotas só o cano! Na vez, só o cano! Naquele jeito! Louco da cabeça! Olha esse dia, moleque! Que delícia! É massa que aqui é muito diferente do Paraná! Aqui a areia... Aqui a terra é areiosa, é claro! O Paraná é marrom, mano! Não é à toa que... Aí, ó! É assim que eu estava falando! Não é à toa que o pessoal chama os paranenses de pé vermelho! Pé vermelho, ó! Ó! Pesado! Aqui pra frente! Que tem uma praia ontem! Que foi ontem, mano! Que... O Edu estourou fogo lá! Mó da hora! Vai lá também! Vamos pra lá! Cês vai ver a vista que tem lá do bagulho, mano! Vista muito linda, mano! Vista super foda! As curvinhas aqui sinistras! Gostoso pra caramba essas curvas! Ó! Ó a praia! Oh! Delícia! Tô com o boneco e a ruvinha! Estourou os fogos bem aqui, ó! Aqui é foda, moleque! Aqui o bagulho é top, hein! Vê? Se liga aqui, ó! Ó essa vista! Ó essa vista, cuzão! Se liga! Que bagulho foda! Muito bonito, mano! Olha! Barulho do mar! Ai! Caralho, mano! Nossa! Aqui é alto, mano! Não tinha vindo aqui, não! Eita, pô! Já cai e morre o Mike 021! Cara, eu vou tirar uma foto! Depois na volta eu vou tirar uma foto! Entendeu? Galera! Vai parar aqui pra tirar uma foto também! Porque ele também é filho de Deus, né? E já eu venho! Pera aí! Voltando aqui! Tiramos as fotos ali, Renato! Segue lá no meu Instagram! Que tem foto desse rolê! Que eu acabei de tirar aqui lá no meu Instagram! Beleza? Mike Moraes, meu Instagram! E a gente vai continuar no rolê aqui! E vai ter mais! Relaxa! Vai ter mais! Mas vamos que vamos! Que o bagulho é louco! Seus loucos da cabeça! Preciso parar pra tomar uma água de coco, mano! Porque tá calor! É! Radarzinho ali na frente! Já, já, hein! Radarzinho de 50! Aqui é cheio de radar, mano! Vai se matar gal, tio! Que louco! Tem uma casa lá em cima, mano! Nem é rico quem mora lá! É nada! O bagulho é louco, né mano! Cidade de praia e o bagulho é chique! E... Acho que tem um túnel ali pra frente, mano! Eu nunca passei nesse túnel! Renato vai levar lá pra nós viver! Ah não! Mas passou uma vez! Na hora que a gente tava indo com o Edu, eu acho, mano! Mas nem deu pra... Passar igual o Hudson da Hornet! No túnel! Passei de boa! Passei mó sosegado! Mó suavão! Minha corrente tá... Tá frouxa, mano! Se eu achar uma borracharia, eu vou ter que parar o vídeo pra... Esticar a corrente! Porque senão vai dar bosta! Porque como ela vai pegar a estrada, né mano! Ela vai andar no pique do Goiás na estrada, né rapaziada! Bom, vamo que vamo, né moleque! Daquele jeito! Belezinha foda! Queria mandar um salve pra toda a galera aqui dessa região que me acompanha, mano! Em breve, quem sabe, a gente não marca alguma coisa aqui com vocês! Algum evento! Algum encontro! Demorou, rapaziada? Brigadão mesmo! Tamo junto! Olha aí! Que bagulho louco, mano! Submar, velho! Eu tiro uma beira, mano! Eu acho muito foda! Olha ali! Olha a vista! Nossa, pai! Multiplica! Bicho! Ó! Que bagulho louco, mano! Muito foda, mano! Muito foda mesmo! Tem camarão vendendo pra todo lado! Camarão em Londrina é só as mina que você corta a cabeça e o resto... Para aí! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Aqui vai ter que andar bem tranquilinho, mano! Respeitando tudo, né? As leis de trânsito, porque... Não tamo em casa! Não que em casa não desrespeite, mas é que... Sei lá, né mano? Tá longe! Escape tá solcando! Se... Deus me livre, acontece alguma coisa... A gente tem que voltar lá em Londrina e voltar aqui, mano! Mas Deus no comando, mano! Tô com o lencinho ali! Um lencinho que minha mãe mandou trazer! Na hora que eu tava vindo, ela falou... Você leva! Falei, ah, mas o que que eu vou fazer com isso? Ela falou assim, você leva! Vai que você precisa! Tô com o lencinho da minha mãe aí, mano! E eu acho que me protegeu! Lencinho da mamãe! É, fi! Essas coisas... É superstição, né mano? Se sua mãe falou, fi! Fique esperto! Ai, tá caralho! Tá voando areia no olho! Voando areia no olho aqui, mano! Tem um posto da polícia! Aqui é bem policiado a cidade, mano! Cidade muito bem policiada! É... Ouvi dizer que... Índice de roubo aqui é extremamente baixo! E... Pelo visto a prefeitura de Santa Catarina... Cuida bastante da cidade mesmo, mano! Porque... Ô cidade bonita, tio! Muito foda essa porra! Radarization aqui, moleque! Olha esse radar, mano! Até o radar aqui é foda, cuzão! Radar é mais... Deve ser mais caro que a minha casa! Olha essa casa aí! Top! Só bagulho louco, mano! Elite! Olha lá! Olha o inscrito! Ah, nóis, cuzão! O moleque gritou no mic! Vocês deu pra ver, mano! Que ele tava com a cara na janela ali, tá ligado? Mas... Daquele jeito! Ai, passa causando... Mas que o carro tá pra morrer! Aqui tem um subidãozinho! Subidinha, né? Tem que tomar cuidado nessa subidão! Olha isso aqui, mano! Olha que bagulho alto! Muito foda, mano! Aqui é um rolê bem mais tranquilo! Mas é bom pra vocês conhecerem junto comigo! Porque eu também não conheço! Então você fala assim, vai no fluxo! Beleza, eu vou! Mas... Mike, não vai lá! Mas eu tô indo porque eu tenho que conhecer, mano! E a melhor parte de estar gravando aqui pra vocês... É que... As recordações que... Que eu tenho... Eu entrego pra vocês! Vocês gostam! Eu também gosto! Fica todo mundo feliz, mano! Olha esse condomínio, mano! Olha aqui! Tem uma casa construindo! Duas, três, quatro casas! Olha o tamanho das casas, cuzão! Não dá pra ver, mano! É muito grande essas casas, mano! Porra, mano! Como que mora alguém aí? O cara se perde dentro do bagulho, tio! Muito grande, mano! Deu outro radar futurístico ali na frente! Fica ligeiro, né, mano! Senão a caneta come! Tiozinho fica com uma placa no pente ali de alugo! Tiozinho é monstro! É, tiozinho! Seu louco da cabeça! Louco demais, velho! Muito louco mesmo! Isso aqui é muito foda, mano! Essa cidade! Muito bonita! Muito bem feito tudo, mano! É tudo muito legal! Muito legal mesmo! Tiozinho! Vou falar pra você, né? Tá ficando longe que já, hein! Tem um túnel na frente, um radarzinho, rapaziada! É! Radar de chão, 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 chão! Vê quantos quilômetros que ele vai falar que eu passei! 33! Ó, falou certo! Mentira! Que eu tava 35 na hora que... Que eu passei! Pode... Pode cancelar! Joga fora! Não funciona! Espadaria! Oi? Tão de padaria, mano! Eu tenho que riscar a faca ali, tem um boteco! Quem disse que não tem boteco nessa porra? Caralho! Ali na frente vai ter o túnel, mano! Na parte do túnel a porra fica séria! Fica muito séria! Vou acelerar pra vocês quando chegar no túnel e finalizar o vídeo, hein, rapaziada! Polícia ali, os policiais felizes da vida, graças a Deus! Tudo dando risada, fazendo o trampo deles! É isso aí, tio! Muito bom! Muito bom! É uma cidade muito segura, mano! Igual eu falei, não tem roubo aqui quase! Agora aqui o bagulho vai ficar mais louco! Vai ter que ficar mais louco! Vem, Renato! Pode vir, moleque! Venha! Come on, boy! Come on! Come on, Garcia! Venha, Garcia! Cadê o Garcia? Como é, fi? O que tá acontecendo, menino? Olha o caminhão, o jeito que vem! Olha o louco, fi! Passa por cima! Você dá bobeira! Não tá entendendo! Renato, ele tá fazendo alguma coisa! Vai armar! Vai fazer um caçador de lenda no túnel, mano! Tá vindo muito devagar! Daqui a pouco ele vem, pirando até mortal com a moto! Vem, Renato! Ah, rapaziada! Do jeito que eu não espiro a Renato não, mano! Olha esse túnel, cuzão! Ó, ó! Mano! Olha só! Uh! Cê é louco! Top demais, cuzão! Se eu não cortar, eu tô ligado! Vocês vão mandar eu cortar! Então eu corto, caralho! Porra! Deus do comando, caralho! Muito obrigado, galera! Todo mundo que tá acompanhando! Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Se inscreve no canal pra você assistir o próximo vídeo aqui na praia! Muito obrigado! Até a próxima, hein! Valeu! Fui!